Música Salut, eu sou a Elisa do AVEC ELIZA E eu interrompi as minhas férias nesse momento Porque eu lembrei de uma coisa muito importante Falta você aprender 3 pontos fundamentais da negação em francês Música Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula sobre negação Corre pra assistir porque você não pode perder Agora se você já assistiu, tá na hora da gente dar esse passo a mais A primeira negação que a gente vai ver hoje é a negação em lista Por exemplo, quando eu quero fazer uma lista de coisas que eu quero colocar tudo na negação Em português eu diria NEM Por exemplo, o tamanduá não come nem churrasco nem sorvete Em francês, o formier não mange nem barbecue nem des glace Ou seja, que a expressão NEM tal coisa, nem tal outra A gente fala ni, ni É muito sonoro e você nunca mais vai esquecer do nini O próximo ponto da negação que a gente vai ver é a questão da negação Quando o verbo está no infinitivo Vou dar um exemplo pra você em português Por exemplo, não alimentar o tamanduá Não alimentar o tamanduá está no infinitivo Como é uma judição em francês? Pois eu digo Ou seja, que aqui quando o verbo está no infinitivo Eu coloco NEPA antes do verbo A estrutura ficará então NEPA mais o verbo que eu quero falar no infinitivo O último ponto que eu quero ver hoje com vocês é muito importante Porque em muitos filmes franceses, em muitos livros franceses Quando são traduzidos para o português, os próprios tradutores erram isso Acredite se quiser É a expressão NEP QUE E se chama NEP EXPRETIF O que é isso, Elisa? Bom, é o NEP que na verdade não tem sentido de negação O que ele quer dizer de fato é APENAS Por exemplo, le formillé ne veut manger que des formis O tamanduá quer comer apenas formigas E para dizer apenas eu vou falar NEP VE MANGER QUE Ou seja, que eu uso NEP, o verbo no meio e o QUE Depois, antes do meu complemento Fica então Le formillé, sujeito NEP VE MANGER, o verbo QUE DEFORMI E o complemento Aí, sempre que vocês encontrarem NEP, QUE na frase Não interpretem que isso é uma negação Mas isso é então um apenas, somente D'accord? NECA NÃO É NEGAÇÃO NECA NÃO É NEGAÇÃO NECA NÃO É NEGAÇÃO NECA NÃO É NEGAÇÃO Agora que você descobriu esses três pontos sobre a negação Eu te desafio a fazer uma frase aqui embaixo nos comentários E presta atenção Se você de fato quer dominar a língua francesa Você não vai fechar esse vídeo sem fazer esse desafio Porque afinal de contas, quem não arrisca, não petisca Então coloca aqui embaixo nos comentários uma frase com NECA E ative o seu francês Então, Isabela Alfano, esse vídeo foi pra você Minha cara aluna mais chera eleve Já tem aqui embaixo nos comentários Três frases com os três tipos de negação que você aprendeu hoje Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do Éveque Elisá E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa Você partiu? Allez, valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho